oi gente tudo bom eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal e hoje gente eu vou fazer um vídeo desse youtube que chama tex hs o filho dele a filha dele também tem um canal que chama julia mais ninguém se inscreve lá também eu vou passar o nome dos dois aqui para vocês entenderem como o que é então vai descer aqui mais um vídeo no canal e hoje pessoal vamos tentar dar uma melhoradinha aqui na nossa casa nova e também eu quero pegar um serviço que chegou por e-mail bora lá então pessoal se tem uma coisa que tá me incomodando eu adoro vídeo de rosa fica só é o seguinte é o cantinho da bagunça aqui vocês lembram que eu fui deixando todas as tintas que sobraram eu não quero jogar fora essas tintas porque eu acho que é desperdício né mas eu também não quero eu adoro vídeo dele é um dos melhores aí eu vou colocar uma estante ali dentro e vou organizar essas tintas aqui se tiver tinta com muito com a lata muito vazia pode ser até que eu jogue fora ok mas tem várias latas aqui tem bastante que a gente pode aproveitar no futuro né então para não desperdiçar eu vou guardar todas elas numa estante e deixa eu colocar tudo isso aqui para fora daí eu já coloco a estante aqui pessoal prontinho pessoal tirei toda a bagunça que tava aqui ó deixei aqui no corredor por enquanto e vamos colocar aqui uma prateleira para ter alguma deixa eu ver como que eu pesquiso aqui ó eu vou começar guardando as latas que tem mais tinta porque se tiverem vazias se não couber e mas não cabe não dá certo não galera vamos tentar aqui essa estante essa estante calil aqui vamos ver se ela vai dar certo ó agora eu quero ver se eu consigo guardar as latas de tinta ali né não dá galera ela não fica no local e eu tô achando que eu vou ter que me livrar de todas essas latas de tinta viu vocês viram que eu tentei né pessoal eu tentei organizar as latas de tinta ali nos armários mas não teve como não então sendo assim eu vou vender tudo pelo menos volta um pouquinho de dinheiro para mim não é um total desperdício né eu perco um pouquinho de grana ok mas não é um total desperdício não beleza agora nós temos um cantinho aqui que até a gente pode pensar o que fazer aqui vocês tem alguma ideia galera de repente eu poderia quebrar esse cômodo aqui fazer um só mas vai ficar um banheiro muito grande eu não preciso de um banheiro tão grande assim né o que vocês acham outra ideia seria fazer uma coisa diferente eu poderia primeiro tomar um chuveiro das casas não tem chuveiro né o banheiro é sem chuveiro deixa eu ver se aqui tem um chuveiro eu tô falando baixo pra vocês ouvirem o que eu tô falando tá eu poderia fechar uma parede aqui assim remover esse vaso sanitário daqui colocar aqui desse lado ó e aí eu poderia quebrar a parede e fazer esse quartinho ficar maior vamos fazer isso galera vamos ver se vai ficar bom vou tentar ó aqui na parte de instalações ó ele colocou ó encanamento pra vaso sanitário isso aqui é uma coisa que lançou agora pessoal antes não dava pra eu mover as coisas do banheiro e veio muito a calhar isso ó então vou colocar aqui assim ó e agora vamos tentar aqui comprar o sanitário pra colocar aqui ó banheiro compacto vamos pegar esse aqui esse segundo que quase nunca eu compro ele não gostei muito não não gostei muito não vou vender eu prefiro aqueles que tem a caixinha eu acho mais legal esse aqui então ó ó esse aqui ficou mais legal parece mais uma privada né agora vamos tomar aqui ó outro no chuveiro fixo isso aqui galera se chama otimizar o espaço tá porque a nossa casa não é tão gigante assim não então se a gente puder dá pra vender isso aqui também que legal se a gente puder ocupar o espaço de uma maneira melhor vale a pena né então vamos quebrar isso aqui ó sabe que eu sou bom de quebrar parede né galera vamos fazer aquele quartinho ali servir pra alguma coisa pode ser um depósito pra bagunça também pode ser mas vai ser um tamanho melhor ó quebra tudo aqui pena que no house flipper não tem como comprar videogame pra colocar na tua casa se não eu ia fazer desse cantinho aqui um cantinho do videogame colocar uma tv, um videogame, um sofá nossa ia ficar show de bola e um frigo bar pra completar ia ficar muito bom mas como não dá não tem problema né é brotex a jamarretada hein galera tô ficando com meu braço cansado aqui já ó ok faltou mais alguma coisa aqui ou não acho que terminamos hein pessoal agora eu vou construir parede nesse lado ó aqui assim ok vamos fechando tudo ó GG galera terminamos nós vamos ter que colocar aqui um azulejo bacana depois mas eu quero ver primeiro como ficou lá o quartinho da bagunça qual que é o espaço olha agora sim agora nós temos aqui um espaço decente ó nossa dá pra fazer uma salinha de tv se eu quiser se bem que a gente já tem tv nesse lado eu não sei pessoal eu quero muito ideias de vocês o que vocês acham que eu poderia fazer aqui ó nesse quartinho pra que a gente pode usar esse quartinho na nossa casa aqui já tem o escritório tem tudo que eu preciso já se tivesse como colocar um videogame aqui galera pensa uma tv um videogame e um sofá aqui ó nossa ia ficar muito bom não gostei do Snow House Flipper ainda né mas ok ah tá só pra não deixar tudo eu vou só pintar isso aqui então peraí vamos pegar lá as tintas ó era esse Delícia Azul se não me engano então eu vou pegar essa tinta galera vou pintar tudo e eu já volto com vocês beleza prontinho galera terminei eu fiz aqui toda a pintura da nossa salinha nova ó coloquei um interruptor porque não tinha não sei como que não tinha um interruptor aqui né agora a lâmpada tá funcionando pra essa parede eu usei uma cor chamada Índigo que eu acho que é uma cor nova no jogo eu não lembro se tinha é um pouquinho diferente dessa aqui que é a Delícia Azul né essa aqui é a Índigo eu achei que ficou bem bonita mudei aqui todo o piso também galera eu acho que ficou legal e deixa eu mostrar pra vocês o banheiro eu dei uma uma geral no banheiro eu troquei aqui todos os azulejos olha como que ficou eu achei que ficou bem bonito isso aqui coloquei um espelho que não tinha né só tô achando que esse espelho tá um pouco alto porque quando a Júlia vier aqui ela não vai conseguir se olhar né agora ficou um pouquinho mais baixo ficou legal ó então eu coloquei esse azulejo tanto na parede como no chão ó trocou o azulejo ficou bem bonito também bom deixa nos comentários aí eu quero saber o que vocês acharam disso aí beleza e lembrando se vocês tiverem alguma sugestão do que a gente pode fazer nesse quartinho eu também quero a sugestão de vocês bora lá dar uma conferida nos serviços disponíveis então ó temos aqui o pedido do Simão Estrela olá eu e a minha esposa compramos uma casa e pouco a pouco estamos terminando eu gostaria de pedir-lhe para pintar as paredes pra mim porque notamos que essa cor branca é incrivelmente chata você também tem que instalar os dispositivos que faltam ou seja dois condicionadores de ar e dois radiadores espero que não demore muito gostaríamos de mudar em breve atenção a gente Simão Estrela eu não sei se eu já não fiz esse serviço aqui me é estranho não viu ó chegamos na casa parece que ela tem uma planta parecida com a minha parecida mas não é na verdade né temos ó montar dispositivos pintar paredes ó nesse ah tem que pintar limpar a janela também pintar e montar os dispositivos eu acho que não vai ser muito complicado não viu vamos começar o seguinte eu vou começar fazendo aqui a limpeza das janelas galera vamos lá ó vamos limpar essa janela que agora ficou bom de limpar a janela no house flipper aqui o controle está bem fácil de de ajustar ó tá bem tranquilo mesmo GG consegui terminar essa aqui tem mais uma e instalar dispositivos bom pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou adiantar toda essa parte aqui de janela de limpeza de janela e de dispositivos aí quando chegar na parte da pintura eu volto com vocês prontinho pessoal já fiz toda a parte mais difícil aqui que era a limpeza das janelas aliás eu acho que faltou uma janela ali que só fiz 10 barra 11 né faltou uma e eu já fiz toda a parte de montagem de dispositivos então vamos para a pintura pessoal a pintura é a parte mais legal ó por exemplo esse quarto aqui eu tenho que pintar com a cor lima sabendo disso eu já comprei aqui as latas de tinta para ficar mais fácil né e agora é só pintar galera a parte de pintura é a parte mais gostosa desse jogo aqui ó é quase que uma terapia ó ainda mais que eu estou com essas habilidades de pintar um monte de parede ao mesmo tempo ó só vai pintando assim tudo ó eu também estou economizando tinta por conta das habilidades que eu desbloqueei nos últimos episódios aí ó então vai render bastante isso aqui pessoal prontinho galera ó como ficou bonito esse quarto aqui na cor lima eu gostei bastante eu tinha comprado duas latas aqui e agora eu não sei onde colocar elas realmente ia precisar de duas uma só não ia dar certo não vamos deixar essas latas aqui fora pra não deixar nenhuma ele nunca mostra ele nunca mostra de forma aqui na casa do nosso cliente né nem a Júlia então a gente tem que dar um jeito de descartar essa tinta aqui ou vender ela ok agora vamos para o próximo pessoal o que vai ser aqui ó eu tinha que pintar de que cor que era mesmo pêssego claro vamos lá então novamente eu já comprei duas latas aqui galera porque eu sei que esse cômodo aqui é bem grande né uma só não vai ser suficiente não então vamos pintar tudo isso aqui já prontinho pessoal esse quarto que também já ficou pronto ficou na cor pêssego claro ficou bonito? não ficou ficou muito feio mas era a cor que o cliente pediu né então vai ficar assim mesmo vamos jogar de novo as latas lá fora pra depois a gente fazer a venda delas né e aí vamos já mover pro próximo quarto que vai ser vamos ver aqui então esses dois já foram agora pra cá galera esse aqui nós vamos pintar aqui na cor rosa pastel bora lá fazer o mesmo esquema então pinta tudo aqui tex já volto com vocês galera quando tiver tudo prontinho esse aqui já ficou um pouco melhor né não ficou bem melhor na verdade ficou bonito isso aqui galera vamos jogar as latas lá fora e vamos mover pro próximo quarto esse aqui é o último né eu acho que é o último quarto que pode ser pintado na verdade é a sala e cozinha ele pediu aqui pra eu pintar nas cores sala de estar com cozinha americana pintar com cacau e amêndoa areia mas agora eu tenho que saber qual cor que é cada um vamos pintar esse aqui de cacau pra ver se dá certo tá avançando ali ok eu acho que eu posso escolher o importante é que eu use as duas cores tá vamos lá então vou fazer assim eu vou pintar toda a parte da cozinha nessa cor e a parte da sala eu vou usar a outra lata de tinta lá que é a amêndoa areia pessoal terminei a pintura aqui a nossa parede agora ficou aqui na cor cacau e essa aqui ficou na cor amêndoa areia então fazendo um último tour aqui pra vocês ah eu limpei a janela que faltava também que era essa aqui do banheiro ó temos aqui esse aqui que eu acho que é pêssego essa parede essa aqui é lima e essa aqui é a rosa pastel resumindo galera esse cliente aqui tem um péssimo gosto pras tintas eu não gostei muito não viu eu só gostei dessa parede aqui lima mas eu colocaria um pouco de branco também ficou muito, com muita cor e esse aqui ficou legal com rosinha pastel até que ficou um ambiente agradável né mas galera agora eu vou ter que dar um jeito de me livrar de todas as tintas aqui antes de entregar a casa pro nosso cliente ó espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu joinha compartilhem com seus amigos nas redes sociais e até o próximo vídeo valeu galera tchau 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 como foi com o Antônio?